Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje nós voltamos com... voltamos com nada. É a primeira vez. Ah, vício não é uma droga. Vamos jogar pela primeira vez Scarlet Nexus, mano. O novo jogo que tá pra sair agora... eu acho que é daqui a um mês, né? Deixa eu até ver pra não falar besteira pra vocês. Nossa, trilha sonora tá tão gostosa que dá vontade de continuar, mas acho que vai cortar, né? Vai cortar mesmo. Vai sair... é isso aí mesmo, ó. Mês que vem, dia 25. Ele é um jogo no estilo anime, né? E que puxa uma pegada meio Devil May Cry e tal. Eu vi a galera jogando semana passada que tava disponível essa demonstração que nós vamos jogar hoje pra plataforma da Microsoft, né? O Xbox Series. E nessa semana... hoje, na verdade, ficou disponível pra Playstation 5. Então é óbvio que eu vou testar, vou gravar um videozinho, quero ver qual é que é. Não sei se eu vou até o final, não sei qual é o tamanho dessa demonstração. Mas eu quero sentir qual é que é, porque pelo que eu vi... Mano, parece uma proposta bem interessante das que me agrada e por que não, né? Vai que o jogo é bom e tal. Valeria a pena tá trazendo pra gente poder tá jogando em live. Galera, só vou pedir pra vocês encarecidamente que antes, né? Já deixe aqui o seu like, que ele é muito importante pra gente. E se ainda não for um inscrito no canal, se inscreva. Apoie o nosso projeto, cara. Meu, ativa o sininho pra não perder nada. E se você quiser também patrocinar o canal, o botão Seja Membro tá aqui embaixo. Ajude o Lil a sobreviver no YouTube, beleza? Essa é uma demo do jogo. Vai começar. Apresentando diferenças da versão final. Este título ainda está em desenvolvimento e pode apresentar problemas, bugs. Espero que a gente não pegue nada. Vamos ver. O jogo salva automaticamente. Beleza, tá criando o arquivo. Legal que tá tudo em português. Isso é ótimo. Olha aí, mano. Jogos de anime. Tem trilha sonora foda, né, mano? Olha, gostoso. Vamos lá. Português, claro. Áudio 2x agora de Whatsapp. Ui, eu não precisei de tudo. Já ganhou meu respeito. É gote. É gote, mano. Não precisou nem ler todos os termos. Meu jogo do ano. Vamos lá. Vamos ajustar o brilho. Eu vou deixar padrão, guys. Voz em inglês? Nem ferrando. Japonês, mano. Jogo, anime e voz. Japonês. Japonesa. Dificuldade? Vou jogar no normal. Olha aí. Deixa eu só ver se tem legenda, pessoal. Porque eu acho legal, né? Colocar legenda pra galera que geralmente gosta e tal. Cadê? Idioma, idioma, volume, volume, idioma, volume. Não tem? Deixa eu ver. Ou eu tô muito cegueta, mas eu não tô vendo legenda, mano. Brilho, controle. Aqui? Ligado. Beleza. Vambora. Selecione. Ah, olha aí. A gente pode jogar com o rapazinho ou com a menininha. Mano, ultimamente eu tenho jogado tudo com as menininhas, né? Bom, vamos com o cara agora dessa vez. Pô, caramba. Yuto Sumeraghi. Ele vem de uma grande família descendente do fundador. Alegre e otimista. Ele é um jovem determinado com um coração gentil. A FSC salvou a vida dele quando pequeno. O que o inspirou é entrar pra FSC como voluntário e salvar outras pessoas. Ele luta em contato direto com uma combinação de ataques rápidos, com espada e técnicas psicocinéticas. Mano, vamos jogar o tutorial, né? Eu quero ver como é que joga. Então, vamos lá. Nossa, jogo de anime é foda, mano. Jogo de anime... É muito foda. Tá, mover... Peraí, mano. Vamos dar uma olhada aqui, né? Ó o garotão! Yuto Sumeraghi. Mano, que louco. Que lindo! Vamos lá. Tá, movimentação. Ok. Ah, ó. A gente vai... Beleza. Redefinir câmera. Ah, ó. Se eu vim pra trás, ó. Aí eu aperto ali três. A câmera volta sozinho. Beleza. Pular. Ok. 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 Tá. Oxi, o que foi isso aí, rapaz? Opa, bicho! Boa! R2. Ah, galera! E tem... Caraca! Tem reação ao Dual Sense. Tem que ter, né, mano? Jogo de PS5 tem que ter, pô. Na hora que eu aperto o R2, ele começa a tremer assim, ó. Será que vai deixar... Será que vai dar pra ver, mano? Deixa eu ver. Ó, não dá, mano. Mas, ó. Ele treme, treme. Mano, eu posso jogar carro nos bichos! Ah, ó. Ó, dashzinho. Carro nos bichos. Carro nos bichos. Uh! E o poder da telecine... Ah, safado. Ah, telecine... Ah, trava... Ah, peraí. Ah, lá, ó. Eu posso travar a mira. Então, eu pego aqui e mando o cara que tá travado. Tá certo. Agora sim, mano. Ó, travou. Vai. E o negocinho roxo ali embaixo, pelo que eu tô entendendo... É a mira. E o som do jogo tá baixo mesmo, viu, pessoal? Não é eu, não. Só pra vocês terem uma ideia, eu deixei o som desse jogo até mais alto do que o do normal, mano. Vou até aumentar mais, ó. Mas tá baixinho mesmo. Até pra mim aqui tá baixo, entendeu? Tá. Ah, e o Itulu tá atacando objetos e utilizando seu poder. Carrega ligeiramente o medidor. Tá, ok. Ah! E isso vai carregando o nosso medidor. Legal, 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 legal. Ok. Como é que é? Ah, alternar o alvo. R1. Mano. Ô, pera aí, pô. Você pode destravar a mira, ok. Pera aí. Não entendi esse lance. Ó, mira travada. Vamos lá. Mira travada. Travei. Aí eu posso ir pro lado. Mano, eu tô apertando o R1 e pro lado, mano. No R1, mano. Aê. Aê. Agora sim. Beleza. Vamos lá. Corte ascendente. Uuuu. Receba. Safado. É bem Devil May Cry, man. Tá, beleza. Vambora. Ah, correr, ó. Legal. Receba o poder da telecinese aí, cambada. Receba. Adorei isso, mano. Na moral. Dá nele. Dá nele, concreto. Alô. Mano, eu tô achando o som do jogo muito baixo, mano. Ó, o volume da música. Eu vou aumentar aqui um pouco. Vou aumentar bem, mano. Aumentar tudo. Dane-se. Vambora. Tô achando muito baixo. E é do próprio jogo. Não é a configuração aqui, não, guys. Aqui tá tudo no alto. Aperte X. Ataque giratório. Ou. Ou. Que legal. Realize um ataque de arma com o quadrado ao acertar um inimigo. Psicosegure R2 pra se aproximar de um inimigo. Como é que é? Realize um ataque com a arma ao acertar um ataque. Acho que é isso, né? É, é isso aí, ó. Acerta os caras. E já puxa. E já puxa o bang, ó. Tá, entendi. E já puxa a arma ao acertar um inimigo, moleque. Tá. É, quando um ataque... De quadrado ao acerto. Realiza um ataque. Segura e segura e nem dois. Agora, um quadrado do ataque. Tá. Ok. É quase o que eu tava fazendo, né? Ué, eu tô segurando. Aê! Nossa, que volta que você deu. Não precisa dar essa volta, não, mano. Tá, acho que tem que fazer mais. Tem, tem isso mesmo. Meio confuso, mas ok. Acerta, mano! Tô segurando o bagulho, mano. Olha lá, segura e vai! Tá. Pera aí. Não sei, mas ok. Tá, tá falando aqui pra gente ficar misturando os ataques, tal, ok. Ô, louco! Sai. Ô, bonitinho o joguinho, mano. Na moral. Eu não tô sabendo fazer certo... Esse lance de... De bater, tá ligado? E mandar as coisas ao mesmo tempo, saca? Será que tem que manter segurado? Deixa eu ver se é isso, mano. Ah, é isso, mano. Tem que manter segurado, entendi. Tá lá, entendeu? Peguei o jeito, entendi. Agora entendi. Beleza. Fechar o tutorial, sim. Beleza. Vamos lá. Ô, legal, legal, legal. Gostosinho. Gostosinho. É só pegar o jeito, saca? Esse jogo, se eu não me engano, ele tá 270 e alguma coisa também. A única coisa que eu não gostei é que tá muito baixo o som, cara. É isso aí. Então... ... se eu for a計算ção do custo. Ok. ... 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 Mas... eu acho que é o Vatárra... Vatárra... não está chegando. Vatárra é o operador da minha companhia. Ele vai te dar o apoio. Minha capacidade é... A base de 500km. A base de sistema não é o sistema. Mas... Eu vou te dar uma grande responsabilidade. Eu vou te dar um porto pessoal. Tá, conhecemos o Wataru. Tá, a gente vai encontrar alguns amigos, alguns inimigos, né? Até chegar no lugar que esse Wataru quer que a gente chegue. Mas se a gente ver que o pau vai torar mesmo e a gente não vai dar conta, a gente pode fugir. Mano, vamos tentar, vamos ver como é que é, mano. Tem muita informação na tela, não me agrada. Ó, muita coisa na tela. É, SAS é uma conexão cerebral feita através de um cabo virtual que permite que você use temporariamente os poderes de um aliado. O meu, o menu SAS é exibido no canto. Ah, ali do lado, ó. Então R1, tá, beleza, entendi. Você pode acessar o efeito manualmente. Tá. Então se eu apertar R1... Pera aí, mano. Ah lá, tá mostrando. Tá, beleza. Ó. Ah lá, chamei. Aí eu posso usar o poder da menininha. Receba um carro aí. Nossa, é muita informação na tela, não é não, guys? Ah lá, eu tô usando o poder de fogo, que é o poder elemental que eu peguei da meninazinha ali. Tá acabando o tempo, tá vendo ali do lado? L2, L2. Olha, tem finalização, cara. Legal, legal, legal. Então vamos lá. Bate no cara. Tá, interessante. Tá vendo ali embaixo? Acabei de usar. Aí tá carregando o poderzinho dela ali de novo. Que o bolinha, então, deu o bagulho de... De fogo pra gente. Vamos testar todos. Vamos testar todos, 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 todos. Com certeza. Tá, pra correr aqui, eu tenho que pegar o esquema de correr pra ir... É, ó. E pra usar esse... Cura. Ah, pra baixo. Pra baixo. Ok, vambora. Vamos já chamar outro poder. O do cara aqui, ó. O que que é? Não entendi ainda qual é o poder dele, mas beleza. Vamos lá. Ó, os combos. Legal, ok. Nossa, mano. Pra um cara que nem eu, que adora jogar sem HUD... É muita coisa na tela, mano. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá que tá legal. Tá legal. Por enquanto tá de boa. Segura ali dois pra consumir os... Tá, segura o L2. Olha que louco! Ah, mano. Gostei desse negócio aqui, mano. Quebra, quebra. E já manda neles, ó lá, ó. Manda de novo. Ai, que da hora. Legal. Vamos lá. Vou usar mais um poder. Ah, puta. Peguei o do cara de novo. Sem querer, mano. Não era pra ter usado dele. Não entendi muito bem o que o dele faz ainda, mas ok. Tá, beleza. Desconectar R1 e R3. Tá, desconectei. É isso? R1 mais R3. Sei lá. Vamos usar agora o de baixo. Boa. Pega. Gostei disso, mano. Mas o que eu mais gostei é esse negócio do fogo aqui, ó. Vem. Já foi? Já. Ah, desliguei. Beleza, beleza. Já entendi, entendi. Entendi como desliga. Tá, mano. Não pula. Mentira que não pula. Tá bom. Aqui tá fechado, beleza Cara, aqui foi por onde nós Viemos, né Será que esse não era o caminho Que tínhamos que fazer Dá pra ver mapa? Deixa eu ver Dá pra ver mapa, mano Ué, mano, aqui tá mostrando Calma Jogador, ele para a próxima área Ok Tá, vou voltar Vamos subir de novo Subimos É aqui, ó Ou se uma cobra já tinha morrido Já tinha mordido, né É Vamos lá Não é aqui Não, também Porra, mano Tô aqui, mano Tô aqui, mano Tô aqui, tô aqui Nossa, tá aberto aqui, Kalil Nossa, eu tô muito cegueta, mano Na moral, velho Sai nele Já foi Ô, louco, moleque Não sei o que eu fiz, mas eu fiz Não sei o que eu fiz Ativar o foco cerebral Traz muitos efeitos adicionais Como velocidade de ataque aumentada Consumo de medidor de psicocinese Reduzido Tá, beleza Você fica no modo super saiyajin Basicamente é isso E ainda quando você pega assim O poder de fogo da mina ainda Meu Deus É muito poder Vai lá Boa Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Morreu Desconectei Mas ainda tô super saiyajin, mano Olha que louco, velho É o da capa, né Da hora, da hora, da hora É o jeito que ele fica na capa Ok É tanta bagunça na tela, mano Que eu me perco fácil, fácil, fácil Pra cá, ó Vamos lá Ainda tô no meu modo super saiyajin Legal Na moral, vamo boana Chega de conversa, vamo boana Quero bater nos bichos, mano Cadê os bichos Quero bater nos bichos Que os bichos tão legais Ah lá, os bichos Vamo boana Beleza 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 Receba Que é o liu do piro, rapaz Rapaz do céu Bate muito, bate muito Receba Receba sem vergonha Finaliza Ok Cavalo de Troia Que é, que é isso aqui Ao pegar A esclerone Sinés Emprestada Você endurece Todo o seu corpo E fica Tá, mano Beleza Ah, esse aqui Deixa as coisas lentas Dessa mina Tá ligado Tá, tem que tomar cuidado Que esse bagulho aqui é desgraceiro Bate Sai, câmera Me ajuda com o fogo, moça Faça, 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 faça Vamos lá, vamos lá que vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Ah, isso aqui é legal, hein Mas não morre não, né, Liu Puta merda Tomei um coice, velho Morri Voltei Obrigado Bom ficar no alto quando ele faz isso Manda as coisas no bicho Manda as coisas no bicho de novo Caiu, 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 caiu Bate, 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 bate Isso aqui é legal demais Vai lá Mais um Dá no bicho Já quebrou o capacetinho dele Dá o fogo, hein Dá o fogo, moça Dá o fogo, dá o fogo, dá o fogo Cara, que combinação Vai, bate, 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 bate Tá quase, tá quase Aí, mano Morreu, né Morreu, né Caraca Beleza O que é isso aqui L2 Ah, é pra pegar as coisas Deixa Tá, desliga Vamos Boa Já foi? Pô, virei demoninho de novo Manera pra ter virado agora Ao pegar o teleporte emprestado Avança os rápidos Ah, tá Tá falando de cada teleporte Pouquinho, pouquinho Já entendi Beleza Tá É, o do teleporte é o de cima Beleza Boa Desativa Cadê mais bicho, mano? Quero bater nos bichos Que tá da hora pra caramba Batendo bicho Vamos lá Pega mais vida aqui Porra, mano Bate nele O pior é que agora tem um desse aqui no meio, hein Mano Puta merda Vai, moça Me ajuda aí Sobe Fica batendo Não, não Sobe Aê Tem que quebrar aquele capacetinho dele primeiro, tá ligado? Caiu 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 Vem cá, cara Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Até saiu o negócio aqui, ó Sobe de novo Vem Vai morrer Vai morrer Morre, desgraceiras Foi Usa o poder Telecinés Tico Bate nele de novo Manda outra vez E corre, corre, corre Foi Terceiro 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 Foi Uh Bão 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 Vou pegar a vida Tá, mano Vida aqui A gente veio por aqui, não foi? E agora, mano? Puta, nem sei se o carro Bom Não, mano Foi por aqui que a gente veio, velho Usa o poder do menininho de novo Passa Beleza Desativa E vamos Sobe Aqui onde nós lutamos agora Espaço de dados Tá, mano Destino é pra lá, ó Tá vendo? Então volta, Kalil Pra trás Só que eu não consigo abrir aqui, mano Será que tem como abrir isso aqui? Tem como Tá vendo ali no mapa, ó Quer ver, ó? Ó No mapa Ah Peraí, 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 peraí Vambora Acho que é isso Ó Eu acho que é isso Vambora Deixa eu ter que voltar, mano Tá vendo ali no mapa, ó Só segue reto toda a vida Vambora Tá dizendo que é pra cá, né, mano? Destino, não é? Ó Tá vendo ali embaixo, ó Destino É aqui, mano Vambora Vamos ver agora se mudou Ah, mano Você tá de palhaçada, véi Agora pede pra voltar, mano Ficando bravo já, hein É um quebra-cabeça, tá ligado? Ou eu sou muito burro demais, mano Que eu não tô vendo as coisas Tá, não tem nada Beleza Vambora Nossa Eu não acredito que eu vi isso agora, mano Os números ali em cima Nossa, Calil Você é muito burro, véi Pô, na moral, galera Eu sou muito burro, véi Olha ali em cima o número ali, ó Descendo 45 50 42 50 e pouco Mostrando que eu tô chegando no lugar Nossa Como eu sou burro, véi Nossa, Calil Você é muito burro Na moral Não é não, cara? Agora que eu vi ali Que o objetivo é a exclamação vermelha, mano Nossa Eu sou muito burro, véi Tá Beleza Valeu Entendi Ó, existem alguns bagulhos que ficam invisíveis A gente pode usar a clarividência pra poder enxergá-los, tá ligado? Bate, 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 bate Usa ali o bagulho Manda Boa Receba L2 Tô começando a entender os poderes, meu Tem mais? Tem mais bicho demônio? Não Então vambora Tô começando a entender o negócio Tô começando, começando Só um momentinho, guys Vamos lá Vamos lá Opa, opa, opa Clarevidência Pra poder ver os bichos Ajuda a bater aqui, guys Ajuda a bater aqui Isso Cede o fogo Cede o fogo Toma L2, L2, L2 Beleza, finalizou Pega a vida, pega a vida, pega a vida Ah, pra cá, mano Vamos pegar Bom, a gente também que tá de boa, né, meu Não tamo precisando pegar a vida demais, não Porque tá de boa Dá pra pular aqui ou não? Não Pô, a demo é generosinha até, não Dá pra subir? Sobe, não? Não sobe? Não, não sobe Vamos pra lá É por aqui que a gente veio, será ou não? Não, a gente veio por aqui, então tá certo Vamos embora Usar a Clarevidência, não A Teleport Passamos Já ativa o fogo Já Fogo no bicho Receba Finaliza É, mano Quando a gente tá começando a pegar o bagulho Joga a Clarevidência pra poder ver Esses demônios Cadê eles? Aqui Bum Pô, muito louco Muito louco, muito louco Bate, bate, bate Sobe no Devil May Cry Uso o fogo Ah, moleque Tô pregando de jeito esse negócio aqui Receba Finaliza Oh, não Puta, desativei o bagulho à toa Ah, ok Manda a chama aí Manda a chama aí, manda a chama, garotinha Manda a chama Já inflamos os caras Beleza Manda Finaliza Tá Opa, peraí, peraí, peraí Clarevidência Aqui, seu demoninho da planta Receba Olha que legal, olha que legal Bom Finaliza Talquei 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 Vambora Beleza Teleporte Passa Ah, usei errado, mano Aí Toma dano aí, sem vergonha Aí Já viramos o demônio Alado E bora Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Já pegou outro ainda Bom, bom, bom Demais Bom demais Vem cá Usa Usa o combo Camina Nossa Véio Jesus Já foi Opa Caramba Tô tomando dano Clarevidência Que tem Tem as plantinha Filho da mãe Receba Plantinha Safada Boa Boa moça Dá chama Dá chama Cara Eu esqueço Mano Eu esqueço Desses bichinhos Aqui Com Que fica invisível Tá ligado Já era Tem mais Opa Tem mais Já tô te vendo Desgraça Já tô te vendo Nossa Por que eu não tô te vendo Tá acabando Puta, tá acabando Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Carrega aí Vai Agora vai Pronto Não sei O que ele mandou Em mim Repeli Fogo 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 Contra esses bichinhos Aqui é bom demais Toma Toma Receba Manda Nossa Esse é muito bom Finalizou Tá Finaliza Finaliza Tá Opa Opa Eita Mano Esse cavalo Não Esse cavalo Não Esse cavalo Não Pô Não deu Por que não deu Bate Pra cima Ah Tem que segurar Mano Entendi 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 Claro Evidência Porque tem a plantinha Aqui também Me causando Receba Beleza Já tirou o capacetinho Dele Já dá pra causar Mais dano Nossa Véi Vai 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 Fogo Já era Já era Já era Não Pula Pula Ae Claro Clarividência Pra ver Pra ver Essas Desgracinha Cadê Aqui Sobe Lá em cima Toma dano Foi Cara Ainda Tão incomodado Com o som baixo Cacetada Tá Beleza Chegamos aqui Mas o negócio Não é aqui Mano É Ué Peraí Manos Será que eu tenho Que passar Pra lá Mano Por aqui É Deve ser Sim Desativa Vamos É isso mesmo Mano A demo É É longa Que legal Passa Desativa Vamos Ota Merda Calil Eu Voltei Do início Vamos Usar aqui Vai Vem 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 Ó Quantos Metros 120 Metros Mano Parece Que o negócio Tá ficando Ainda Mais Longe Tá Ligado Opa Não 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 Que 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 Mano Tô dizendo Que é Aqui Velho Caramba Mano Tem que fazer Errada Se eu subir Eu tô chegando Mais perto Do bagulho Nossa Eu me perco Tudo Velho Me perco Tudo Ó Quase 100 Metros 75 Metros 74 4 Vamos Vamos Seguindo Lá Vamos Seguindo Lá Estamos Chegando Vamos Lá Isso Aí Tá É Aqui É Aqui Vou pular Não quero Nem ver É Boss Uh Delícia Nossa A vida Do bagulho Mano Ó Escrevei Escrevei Ó Só foca em mim Safado Que isso Quando ele cai Ele não deixa Ele se aproximar Mano Filho da mãe Olha lá Caiu Fogo mano Fogo Fogo Isso Manda Bom Já inflamamos Ele Sai Nossa Cara Isso Opa Toma Combo É o bagulho Que tá em cima Dele Mano Que tem que acertar Ah Vai pro saco Rápido Olha lá Já ativamos O demônio Lá Já ficamos Com a capinha Tá ligado Vai pro saco Vai pro saco Vai pro saco Sobe Sobe Oh Caiu 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 Dá chama Mocinha Dá chama Dá chama Dá chama Dá chama Seba Safado Combo Tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso Moleque Ah mano Brincou Segunda fase Do bicho Segunda fase Caramba 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 Apareceu O ataque É um titã Agora Não parece Pô Só poderia ser Tudo no CG Né mano Não ficar Essas historinhas Tá ligado Pô Esse é cara Novo Agora morreu Agora morreu É cara Novo Não tá Com a gente Esse maluco Tá ligado O que é isso? Você conseguiu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem... Eu não posso responder com isso, então... Eu vou pedir para você. O que é isso? 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 Ok. É, eu acho que a demo é só isso aqui. Caras, assim... Sendo bem honesto para vocês, mano. Para isso que serve demo, né, cara? Como é bom a empresa disponibilizar a demonstração para a gente jogar. Ou não, né? Porque, cara, eu vou cortar isso aqui. Isso aqui com certeza vai ferrar a minha monetização, mano. Certeza, mano. Tipo, cara, esse jogo, para mim ele é lindo, tá? Só que eu não sei, mano. Eu acho que ainda faltou alguma coisa para me clicar, tá ligado? Eu não sei se é o lance de muita coisa na tela. Muitos comandos. Tudo muito rápido. Não sei, mano. Não sei. É... Achei legal. Bonito. Mas eu não acho que eu vou gastar 300 conto nele agora não, mano. Quem sabe numa promoção. Receber ele eu tenho certeza que eu não vou receber. É muito difícil acesso com os caras da Bandai aqui. E a Bandai, né? E... Então eu acho que não... Não vai rolar no canal tão cedo. Geralmente o jogo japonês demora para caramba para... Para sair, né? Deixa eu colocar aqui. Né? O jogo japonês geralmente demora para baixar o valor. Então eu não sei, mano. Não sei. Eu acho que não vamos pegar ele de início. A não ser que saia uma promoção ou uma oportunidade muito grande. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, cara. O que você achou do jogo? Te divertiu? Não te divertiu? Chegou um momento da demonstração que eu estava querendo que ela acabasse logo. Entendeu? Porque ela é bem generosa. É uma demonstração grande. Se você tem Playstation 5, não sei se está para o PS4. Acho que é só Playstation 5. Já vai lá. Baixa também. Testa. Dê a sua opinião, tá? Mas caso você não possa jogar. Do que você viu, fale para mim o que te agradou. Ou o que não te agradou também. Que eu acho que vai ser interessante a gente debater sobre esse game. Na descrição... Nos comentários do vídeo, né? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Num todo, tá? Independente do jogo tal, enfim. E estou aguardando os comentários. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.